planilha de cadastro de clientes para você relacionar as vendas ou serviços né para você lançar as despesas e as compras além disso ela tem uma lista telefônica e aqui onde tem um balanço com resultados e saldos por dia você vai saber o que entrou de vendas e o que saiu de despesas ou compras tudo aqui vou mostrar como funciona e você pode adquirir ainda falando comigo tá bom rapidinho vou mostrar para você uma panela bem legal que ela vai vir em cinco seis planilhas aqui para você organizar essa parte na entrada saídas e ver o saldo geral então antes de mostrar aqui as vendas cadastro cliente lançamento de compras e despesas vou mostrar aqui os saldos aqui por exemplo é um balanço por data tá então por exemplo tudo que se lançou lá na planilha de despesas vai aparecer aqui tudo que se lançou nas compras quero saber que eu comprei o valor e tal vai aparecer aqui tudo que se lançou nas vendas né tudo que entrou dinheiro vai aparecer aqui vou aumentar um pouquinho tamanho tá coloquei cento e vinte por cento aqui ó no mais aqui no cantinho daí aqui por exemplo ó ao que entrou aqui é só eu colocar aqui a data que é por exemplo a data que tá antiga mas não tem problema não é só para dar um exemplo tá coloquei dez do quatro a vinte do quatro então tem alguns lançamentos aqui e eu posso colocar a data que eu quiser do mês do ano depois é só e você que você filtra tá depois você consegue ver aqui se você quiser filtrar só um mês depois que eu coloquei a data aqui né sempre tem que colocar a data e lançar com a data então por exemplo entrou 60 de venda saiu 35 de compra e 20 reais de despesas então saiu no dia 55 que é a despesa mais a compra e aí menos 60 reais que foi as vendas né o crédito não deu 5 de lucro aqui vai mostrar o que deu de os outros dias ó dia 10 dia 11 aqui deu negativo aqui deu positivo 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 então aqui se mostra o saldo ó aqui o caixa deu 56 negativo 437 menos esses dois valores aqui que deu 544 então deu 56 negativo tá bom então bem fácil bem prático é só colocar data para você pesquisar agora vamos para as outras o cadastro de cliente né aqui para fazer a venda você vai precisar desse cadastro aqui então você pode cadastrar aqui o nome da pessoa endereço é só lançar linha após linha tá aí para começar é só selecionar aqui no selecionar dados você ou seleciona manual essa parte branca aqui ó que é onde você edita cliente 1 2 3 e vai lançando ó por exemplo aqui tem além do endereço bairro cidade tem cnpj você pode deixar o consumidor o consumidor geral como cliente 1 tá só para dar saída do estoque né ou da saída das vendas não tem estoque essa planilha é só para controlar as finanças tá daí aqui tem ó lista telefônica agenda de nascimento tá e daí você consegue filtrar aniversariante pesquisar os dados tá depois só lançar aqui por exemplo cliente 4 a data que você vai colocar e o nome da pessoa marcos paulo tá pode lançar tudo maiúsculo beleza endereço tal aí com esse código já faz a venda bem fácil né então vamos lá aí eu clico aqui no menu volto agora vou entrar aqui nas vendas ó nas vendas aqui você vê que você lança aqui nessa parte branca que eu estou selecionando aqui tá você vem aqui em cima aqui tem início que vai no começo da planilha cliquei aqui ele vai na linha 9 que é a primeira tá daí você pode lançar a linha após linha por data por dia por mês fim vai lá no final ele tem os totais então você lança depois você filtra né quem conhece nossas planilhas já sabe como é que funciona seleciona dados ele vai selecionar essa parte se eu apertar a tecla delete ó deletei zero tá mas eu vou voltar aqui para mostrar como é que funciona por exemplo aqui ó aqui já vai aparecer os dados cliente automático né daí ele vai aparecer ali conforme eu lanço aqui o código do cliente e o número do pedido aqui depois quando eu filtrar já vai aparecer aqui os dados automático aqui ó tá e aqui o saldo aqui aparece saldo geral porque tem vários lançamentos né quando eu filtrar só por um ou pelo pedido ou pelo nome do código do cliente ou pela data né ou pelo produto aqui depois já vai aparecer só o que precisa aqui ou pelo nome aqui também aqui aparece o pedido atual que é o último ali deixa eu mostrar agora um lançamento então por exemplo aqui vou colocar aqui pode ser um serviço serviço ó serviço de vamos colocar aqui ali tá lançando refrigerante pastel x bagunça sei lá vamos colocar um serviço diverso aqui colocar aqui mão de obra né mas pode ser qualquer empresa né torno solda só é manutenção limpeza sei lá você coloca o que você quiser aqui serviço tá observação você pode colocar alguma coisa se for algum tipo de serviço em algum objeto ou seja ou veículo para botar a placa pode largar aqui a coluna clica aqui em cima ajusta puxa um pouquinho então acho que você vai lançar o marcos paulo cria agora lá o 4 tá daí coloquei a data vou colocar a mesma data vou colocar aqui 16 do 4 de 18 só pra tá bom cliente 4 já vai puxar aqui ó marcos paulo tá vendo daí vou colocar aqui se eu quiser colocar em dinheiro online à vista pix foi no pix daí aqui tá vendo que eu já fiz o 4 pedido 4 que é manual tá eu vou colocar agora o pedido 5 pronto você viu que ficou azul aqui porque é o maior daí ele puxou aqui ó do lado ó o saldo do pedido 5 se tiver 3 4 itens que eu for lançando ele vai aparecendo aqui tá vamos colocar um serviço custou 120 mas já apareceu aqui aqui mostra o geral e que aparece do momento é o último né daí eu quero um serviço daí eu quero por exemplo unidade coca-cola coca-cola tá daí eu vou colocar a mesma data contra a letra d de dado repete de cima então mesmo cliente mesmo condição pix é o mesmo pedido porque eu quero botar colocar duas coca-cola que eu vou vender pra ele tá custa custa 8 reais cada aqui se tiver um desconto deu 16 reais se tiver um desconto descontei 2 reais ó deu 14 reais então aqui tá dando 134 que é o 120 do serviço mais 14 da coca-cola tá bom aí é pronto se eu quiser só dois itens tá pronto daí eu vim aqui deu 134 posso cobrar da pessoa se eu quiser imprimir eu vim aqui ó no pedido no cabeçalho ó sempre os filtros você seleciona desmarca aqui no seleciona tudo escolhe o que você quer da ok aí se eu der um contra a letra p de pato ele já vai aparecer lá ó a fichinha lá tá vendo ó pronto é só agora imprimir viu que legal né deu 134 aqui ele já apareceu o saldo certo ele não aparece a observação aqui do lado ó daí eu venho aqui de novo imprimindo agora eu vim aqui não seleciona tudo do ok pra voltar as vazias ó ok pronto eu continuo lançando eu faço 6 ó se eu colocar 6 aqui ele já vai zerar o próximo pedido né e depois você pode filtrar aqui pelo pedido pelo cliente e tal e automaticamente tudo que você lançar na data aqui já vai ir para o balanço tá aí eu posso clicar no menu se eu vim aqui ó já vai aparecer aqui do nesse dia que eu lancei lá 16 do 4 ele somou mais alguma coisa que tinha lançado lá ó de entrada ó deixa eu pegar aqui ó ó 16 do 4 aqui tem todos os lançamentos ó tá que aí é o que aqui ó 16 do 4 deu 220 reais que são os totais aqui desse tem dois pedidos pedido 4 e 5 que foi nessa data aí beleza bem fácil né e depois tem a planilha de despesas ó você vai colocar a data a observação aqui o nome do que você pagou se você quiser colocar vencimento aqui você pode né e aqui é observação se tá pago se não tá pago escreve ali pago ou a hora que você pagar você coloca pago o histórico que foi o nome do fornecedor e o valor que você pagou e depois você consegue filtrar aqui também por dia pode imprimir quero saber aqui por exemplo só pela data ali ó se você colocar vencimento depois você consegue depois filtrar ali e saber depois filtrar o que tá pago e não tá pago tá então aqui tem despesas e depois aqui tem compras ó data tal comprei tal coisa é compras para loja para separar o que é despesa o que é material né compras para revenda talvez então daí se lança separado aqui as compras de revenda ou material tá e aqui também é despesas ó lançou lá mesma data fornecedor tal histórico e observação tá e aqui o as vendas né e aí você vai saber que o que tá no prazo que tá e o que tá no piques à vista tranquilo aí você vai lançar tudo aqui não é esse vem aqui e pesquisa depois aí você coloca ali a data inicial e final pronto ó se eu apagar aqui apagar aqui daí já vai ele já vai zerar tá voltar aqui se eu quiser colocar aqui só até o dia 14 do 4 daí ele mostrou só quatro cinco dias ó o saldo desse período pode ser do mês e você pode imprimir né no ctrl e a letra p tá tudo você pode imprimir nessa planilha aqui e nós temos várias planilhas turim admin que a dúvida liga no 98408 2491 tá na descrição do vídeo a coisa pergunta e Deus abençoe em nome de Jesus tá aí que coloca o nome da sua empresa ó valeu e aí